Olá, meninos e meninas! Este é o seu amigão, Stimpy, o carinhoso. Esta canção é sobre uma baleia. Não, não. Esta canção é sobre felicidade. Isso mesmo! É a canção Feliz, Feliz, Alegria, Alegria! Feliz, 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 alegria, alegria. Feliz, 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 alegria, alegria. Eu estou muito feliz, alegria, alegria. Eu estou muito feliz, assim. Eu acho que ainda não estão felizes. Isso mesmo! Vou ensinar a serem felizes. Vou ensinar a sua avó a beber ovos. E agora, crianças, vamos tentar de novo. Feliz, 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 alegria, alegria. Feliz, 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 alegria, alegria. Eu estou muito feliz, alegria, alegria. Eu estou muito feliz, assim. Você é o maior de todos os mentirosos. As pequenas criaturas da natureza não sabem que são velhas. Isso é engraçado. Uma mosca se casando com um abelhão. Eu disse que atiraria. Mas você não acreditou em mim. Por que não acreditou em mim? Feliz, 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 alegria, alegria. Feliz, 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 alegria, alegria. Feliz, 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 alegria, alegria. Eu estou muito feliz, 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 feliz. Muito feliz eu estou.